Música Meu Jesus está chamando Com amor me convidando Sua voz solicitando Vem a mim e segue-me Minha cruz eu tomo e sigo A Jesus eu sempre sigo Aonde fora Ele eu sigo Seguirei a meu Jesus Se o caminho for gostoso E o trabalho morre pernoso Eu serei um vitorioso Ao seguir a meu Jesus Minha cruz eu tomo e sigo A Jesus eu sempre sigo Aonde fora Ele eu sigo Seguirei a meu Jesus Cristo sempre vai adiante Com a sua luz brilhante Sempre avanço triunfante Quando sigo a meu Jesus Minha cruz eu tomo e sigo Minha cruz eu tomo e sigo A Jesus eu sempre sigo Aonde fora Ele eu sigo Seguirei a meu Jesus Seguirei a meu Jesus Pelo vale Cristo guia Quando fraco me auxilia Minhas dores alivia Seguirei a minha cruz Seguirei a meu Jesus Minha cruz eu tomo e sigo Minha cruz eu tomo e sigo A Jesus eu sempre sigo Aonde fora Ele eu sigo Seguirei a minha cruz Seguirei a meu Jesus